Boa tarde, começa agora a edição desta segunda-feira do Hora News Rondônia. Porto Velho comemorou 97 anos em grande estilo com uma vasta programação em toda a capital. Sinduscom reúne autoridades, empresários e convidados especiais em comemoração aos 25 anos. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Ricardo Lewandowski visitou o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Médicos de Rondônia recebem capacitação para atendimento na UTI neonatal. Tenham todos a continuação de uma boa tarde. Puta que opa, né? Três dores. O Hora News Rondônia volta amanhã neste mesmo horário. Novas notícias regionais logo mais a partir das 17h30 no Record News Rondônia, com a apresentação de Adilson Norato e Thaís Costa. Tenham todos a continuação de uma boa tarde.